Tijo Vale, Casa e Construção, sempre com muita oferta aí pra você. Silvio, vamos começar pelo piso. Piso extra, Astrid, a partir de R$ 17,90. R$ 17,90, agora tem uma oportunidade única. Olha isso aqui, porcelanato. Era, Astrid, R$ 59,90 por apenas R$ 39,90. Gente, R$ 39,90 e só até durar o estoque. Mas a gente não para por aí com promoção, tem mais, né? Armário para banheiro por apenas R$ 175,90. Isso é Tijo Vale, Casa e Construção. E a loja fica onde? Avenida Cidade Jardim, número 6081, Bosque dos Eucaliptos. Telefone 39171746. Do Alicerce ao acabamento Tijo Vale, Casa e Construção. Realize seu sonho aqui.